Quem é Cloris Casagrande Justen? Eu sou uma mulher do meu tempo. Nasci em Curitiba no dia 23 de setembro de 1923. Difícil desenvolver muitas atividades nesta oportunidade porque há muito o que contar. Eu nasci em Curitiba. Minha mãe, uma mulher culta, foi educada no Colégio das Irmãs Vicentinas e meu pai, um italiano, que era suave no trato e que me punha no colo para dizer que entre 40 e 80 existe o 60. Isso já prova que eu sou aquela pessoa agitada para resolver problemas e que fui criada de uma maneira muito amável, muito delicada. Então, meu pai, José da Minha Casa Grande, minha mãe, Isaura Casagrande. Eu sou a filha do meio, meu irmão mais velho e uma irmã mais nova. Como filha do meio, eu não estou marcada, não. Hoje em dia se fala o filho do meio que é sempre com preocupações. Não. Eu fui uma criança feliz e comecei os meus... Antes queria contar que nós tivemos um cavalo que era muito interessante, o nosso tordilho, porque não havia transporte. Então, meu pai tinha dois compromissos. Um, uma caleça todos os domingos para levar minha nona na igreja, de onde ela voltava dizendo que nós não sabíamos rezar. E também um carrinho, digamos assim, puxado por cavalos, com almofada nos bancos que a minha mãe colocava, para vir no lugar onde eu morava, que era na Rua Benjamim Constante, esquina da... Numa esquina que ficava era embaixo de uma montanha. Eu via aquela montanha que seria depois a Rua 15, o alto da Rua 15. Então, nesse armazém do meu pai, era um armazém de secos e molhados e armarinhos. Armarinhos eram uns armários feitos de vidro que nós alunos, nós professores, meninas daquele tempo, sonhávamos em mexer com fitas, botões, colchetes, tudo que fosse de costurar tinha naqueles armários. E tinha um salão grande atrás do armário, detrás do... ao balcão, onde meu pai e dois empregados atendiam o povo. E eles falavam muito, meio italianado, mas eles discutiam política. E eu, que era uma menina pequena, mas era muito esperta e queria saber das coisas, ouvi muito falar do Elducci e ouvi falar da indisposição dos italianos e verem os seus ascendentes lá daquela região tão longínqua, não fazerem o que eles queriam politicamente. E eles nada podiam fazer aqui. E aí a minha mãe chegava e dizia, aqui não é lugar de menina, aqui é lugar de homem. Mulher não fia de ficar aqui. Era esse o ambiente onde eu vivi. Há que perguntar como você se chama Cloris. Se seu pai é italiano, sua mãe era muito religiosa, de onde veio esse Cloris? Então há que falar muito na época. Eu nasci numa época muito gloriosa para Curitiba. Se fundava o Instituto Neopitagórico e com isso muitas discussões de filosofia eu participei. ouvindo. E até hoje aquilo que eu ouvi quando menina porque meu pai faleceu eu era muito menina e era hábito voltar para a casa da avó então nós morávamos numa casa de eminada de um lado a minha mãe com os seus filhos e do outro lado a minha avó com os meus tios. E eles declamavam poesias e Juca Pirama e Milano Peveta e eu fui criada nesse ambiente de literatura de discussões de politicamente voltados mais para a esquerda do que para outra coisa na minha infância eu vi muitas vezes na mesa comprida da minha avó pessoas que chegavam cumprimentavam todos almoçavam e iam embora voltavam a noite onde eles posavam num porão que tinha naquela casa e eu perguntei para minha avó mas eles estão posando aí por que? por que são tão estranhos? e ela me respondia nós estamos tentando salvar as pessoas de serem perseguidas eu me criei nesse ambiente e assim eu sou esse tipo de mulher quem lhe deu o nome Cloris e o que significa Cloris? bom é uma sequência eu não sabia o que era Cloris mas eu tinha um irmão chamado Siddhartha era muito pior que Cloris não é? então e o meu pai falava italiano e a minha mãe era religiosa só depois eu fui analisar isso mas eu tinha um tio que tinha sido do Instituto Neopitagórico e essa história vale a pena ser gravada para contar que antigamente as mulheres se posicionavam num colégio do neopitagorismo elas se vestiam de grego e os rapazes também quando era para fazer uma cerimônia muito especial e eles escolheram entre as moças que eram as moças também do Curitibano escreveram uma que tinha o nome de Cloris que era para eles vindo de Paris a deusa da primavera então eu comecei a entender porque é que quando eu era criança do Instituto de Educação que eu fui aluna desde os 5 anos vinham me buscar para que eu participasse nas festas no curso de Curitiba outra história que precisa ser contada que eu sentasse lá e eu era a Cloris dela sentava em cima do capô de um caminhão onde havia guirlandas de flores e nós passávamos pela rua 15 até onde era onde era onde se põe cartas e dava a volta e vinha novamente na rua 15 toda e eu não sabia porque elas cantavam e elas cantavam o hino da primavera que era uma homenagem à Cloris como é o hino da primavera? lembra um pedacinho? é, a minha voz não é muito educada mas vocês são muito convincentes salve Cloris salve Apolo aroma e luz do ideal iremos de Apolo a Apolo para a beleza imortal desse terra diva rosa florecida beira o ar iremos para a vitória cantando a luz do sol nós somos irmãs de Cloris somos irmãs de Cloris cantei meus pedaços mas deu pra entender e o Instituto de Educação quantos anos? pois é o Instituto de Educação eu fui diretora durante 6, 7 anos e eu tinha morado no interior meu marido era juiz e as mulheres do juiz não trabalhavam elas ficavam à disposição de outras instituições como eu e o meu marido achávamos que isso não era muito adequado eu deixei de elecionar passei a vida do interior como uma mulher do interior lavando passando assoprando ferro de brasa para engomar o colarinho do meu marido que custava do colarinho engomado aprendi a cozinhar só não sei matar galinha mas eu aprendi nessa transcurso até chegar o instante que morando em Ponta Gross viemos decididos que eu também não voltaria a lecionar por quê? porque eu tinha morado em São José dos Pinhais e lá eu voltei a lecionar e para poder dar nome ao trabalho que eu fazia de instalação de uma escola normal que não tinha alunos que nem professores indo para Ponta Grossa eu me vi na contingência de fazer um concurso e novamente eu deixei de lecionar só que o desafio era muito grande e a escola necessitava então como é do tempo de alguns aqui havia uma mesa na minha casa uma mesa grande onde meu marido trabalhava no centro e havia duas linguetas e um só Petro Marques um Lampião onde nós então fazia os meus trabalhos e aproveitava o meu tempo e ele trabalhava cada vez que ele comprava um livro de direito ele comprava um livro que eu gostava de sociologia de filosofia e eu me apanhei em Ponta Grossa que eu ia competir com uma mocinha que eu ia fazer concurso de sociologia necessariamente ela não passaria e eu passaria então resolvi transferir a disciplina e conseguir fazer um concurso de didática para que eu encerrasse as minhas atividades tendo um concurso de didática quando passamos em na Serra da da Esperança já não antes da Esperança e encontramos num piquenique que se chamava antigamente encontramos quem? encontramos toda a turma do Instituto de Educação e o diretor me disse eu estou lhe esperando a cadeira está lá não tive como sair vim para o Instituto de Educação é uma história completa mas a senhora havia dito que com 4 anos ah sim com 4 anos eu entrei para o Instituto de Educação que era escola de aplicação do Instituto de Educação no Paraná com 4 anos de lá eu fiz uma caminhada onde eu aprendi a dançar aprendi a cantar aprendi a declamar na época havia declamadoras e ali eu fui indo até chegar ao curso normal que era uma reforma não era mais escola normal era escola de professores então nesse íntere a escola era muito linda a gente aprendia a dançar eu tenho várias fotografias dança russa minueto acho que lá professor Olímpio lá eu comecei a ser a mulher que sou hoje uma formação eclética onde eu cantava declamava era a primeira da turma meu marido brincava e dizia a sua mãe ele dizia para os meus filhos a sua mãe com 6 meses falou com 1 ano ela andou e com 3 ela dizia para a professora pronto eu já sei isso aí então é uma brincadeira minha vida bom dentro desse estadio no instituto de educação eu me formei conhecida por todos como quem me clamava tive grandes professores o professor Irasmo Viloto que formou a minha personalidade uma vez que eu já não tinha mais pai e que me ensinou a sentir como se escreve uma poesia ele entregava um livro e dizia tem duas poesias marcadas a senhora eu era uma menininha a senhora decore e venha falar comigo eu ia numa saletinha e ele dizia pode dizer e eu dizia ele dizia eu respondia não senti nada isso não é poesia não senti nada a senhora volte e quando souber dizer poesias venha falar comigo aí eu ficava parada mas quando eu vou aprender com quem eu perguntei a ele com quem que eu vou aprender ele me disse com a senhora mesmo é dentro do seu interior que está o conhecimento da poesia e foi assim que eu aprendi a dizer poesias porque ele tinha uma ideia e que a educação deve ser de todos mas aquele que tem outros dons se ele não for atendido ele está sendo prejudicado então eu estou atendendo o senhor e acontece que eu saí dali uma declamadora mais do que uma olma e a atividade paralela isso do piano ah sim essa é outra história antigamente a pessoa reclamava de doenças e não havia tratamento hoje você tosse imediatamente você sabe o que tomar você sabe os exercícios para fazer e tudo meu pai morreu de infarte e um infarte muito violento e que se transformou numa doença constante que se chamava hidrofesia e o sofrimento foi muito grande e a minha mãe ele tinha um armazém muito grande era muito amigo do Zanier de todos os italianos e a minha mãe fez uma coisa muito séria porque meu pai estava falindo porque ele não cuidava das coisas dele ninguém sabia e aí a minha mãe vendeu para um tio meu que estava formando uma casa estava vendendo parecia que estava tudo certo ela estava aos poucos vendendo o que tinha dentro de casa e o meu pai dizia assim para mim ele um tanto quanto no final da vida não vendo o piano o piano foi teu sonho então quando eu queria muito aprender piano meu pai mandou buscar pelo professor professor Bensing que ia à Alemanha e ele deu um piano para mim que ainda está junto comigo que serve só de troféu porque na atualidade eu já não toco mais mas então meu pai faleceu a vida se transformou minha mãe ficou muito doente eu sempre digo que eu fui muito amada mas sempre tive uma grande responsabilidade então com isso eu me senti na responsabilidade de cuidar também da minha mãe e basta dizer que eu comecei a lecionar para as zeladoras para aprender a ler e escrever porque eu percebi que havia falta de dinheiro e aí eu fui conversar eu era aluno do professor Bensing e assumi a minha grande responsabilidade eu passei a estudar piano graças a eu ser secretária do Instituto de Música fui muito feliz dei um concurso na minha colação de grau digamos assim minha tendência era Chopin que aliás eu pergunto para hoje como é que vocês fazem uma declaração de amor sem Chopin e eles me dizem para que declaração de amor hoje mas naquele tempo a vida era maravilhosa então lá pelas tantas eu aprendi a tocar piano que era um sonho muito grande na minha vida a pessoa falou da colação negral falei como foi a sua colação eram outros tempos houve uma luta muito grande no Instituto de Educação entre as quatro cinco turmas de trinta alunos cada turma havia duzentas meninas e oito rapazes e havia um conceito entre todos que onde houvesse um homem mesmo que sem mulheres ele seria orador e resolveram que eu teria que competir e quem estava do outro lado era um rapaz que tinha já sido formado em outro curso estava fazendo curso de formação de professores e a luta foi muito grande e eu como tinha eu tenho aqui um desembargador como eu tinha vivido um tipo de vida de direito eu achava que eu tinha que seguir os mesmos cuidados e quis me retirar para que elas pudessem fazer toda a propaganda organizar tudo isso e havia muitas meninas que estavam noivas dos rapazes então eu contava com menos dois votos lá que mais um voto para lá eu sei que a luta foi reenida mas eu venci fui para ser oradora da turma aí houve toda uma complicação porque os que não eram a meu favor se organizaram para atrapalhar a colação de grau e nesse íntere os meus professores ficaram a favor dos rapazes e o que é que eu olho para trás e vejo uma menina eu preparei o discurso e a minha profissão de português vão me chamar eu quero ver o seu discurso antes da senhora apresentar eu disse o senhor me desculpe mas eu sou do outro lado não vou lhe dar o senhor me perdoe não vou lhe dar então causou um problema maior e a colação de grau foi no teatro Guaíra no Tata Avenida não tinha não tinha microfone não tinha luz especial era o palco e a plateia as mulheres de chapéu e fez-se silêncio eu fiz o meu discurso inteiro e fui aplaudida de pé que foi publicado né que foi publicado no jornal era o dia ou coisa parecida e foi publicado e aí o meu professor fui me desculpar com o meu professor com os meus professores e eles me elogiaram não você fez o papel eu quase que esperei ele dizer o papel de homem como foi a sua periclinação como esposa de juiz pelo interior do Paraná é uma pergunta de uma vida basta dizer que a gente ia a ponta grossa saia de manhã e chegava tarde no dia seguinte tomava um ônibus onde tinha gradeados de galinhas rolos de fumo e a gente viajava pra Guarapuava saindo de madrugada e chegando à noite e o grande desafio era olhar lá debaixo da cela da esperança uma pinguela lá em cima pela qual conseguiríamos que passar então não havia forma de viajar sem estar rezando e aí então o meu marido me dizia como que a senhora conheceu o desmagador Marçal Fus antes desculpe é muito bom é bom como vão montar a vida inteira dizia você foi me buscar é verdade fui buscá-lo em casa diferente não é? eu tinha um tio advogado que estava defendendo uma causa muito grande e nós íamos a um casamento em São Mateus da minha da minha tia e de repente com tudo preparado isso é uma história muito grande eu estou apressando um pouco ele disse pra minha mãe quando estava pronto ele conseguiu era época de guerra ele conseguiu uma uma caminhonete que só tinha uma janela aberta atrás o resto era de ir pra guerra mesmo e disse pra minha mãe só que eu tenho um amigo que trabalhou comigo ele vai ao mesmo aniversário você não vê que é uma coisa louca ele é tio da da noiva e é vocês aqui são sobrinhos do noivo eu não pude dizer que não o levava e nós juntos nunca tínhamos nos visto eu estudava piano na rua 15 e ele tinha um escritório na frente nós nunca nos vimos a partir daquele dia nunca mais deixamos de nos ver tivemos oportunidade de que não se tem mais isso hoje em dia que é uma pena de um noivado no noivado nós pornejamos a nossa vida o que nós queríamos e o que nós não queríamos mas nós não éramos namorados não nós só éramos amigos conhecidos e com esse transcorrer ele me acompanhou a partir dali em todas as missões de piano no tempo não se segurava na mão não se andava sozinho até que um dia ele me disse ele ia na minha casa almoçar e um dia ele me disse eu vou te fazer uma pergunta se você conforme eu quiser me responder eu vou assumir um cargo em Londrina fiquei olhando para ele mas o que é eu gostaria que você fosse minha mãe e que nós nos casasse eu naquele tempo sonhadora porque emendeli era uma coisa maravilhosa eu esperava eu te amo fiquei muito zangada e disse mas o que é mesmo você tem se não ficar noiva você tem um emprego para ter é então nós vamos resolver isso não estou me despedindo mas ele não vai dizer vou resolver também e fiz com que ele esperasse alguns dias telefonando até que eu conversei com ele ele fez uma declaração de amor que eu esperava saímos e mandada e dentro da minha casa eu tive minha mãe contrária porque ela não foi avisada avisada de que eu estava namorando e nunca acreditou que eu não estivesse namorando e os meus tios e as minhas avós e as avós mas vocês nasceram um para o outro que maravilha etc etc resultado adiantaram o meu noivado o que puderam era ano de sexto era isso era aquilo e como eu fui muito amada casamos e fomos noivos o resto da vida e foram para Londrina e daí a carreira como é que foi a carreira então domo do Marçal sim olha nós fomos ele entrou como juiz no instituto como sempre tinha que ter agora não sei como é tinha que ter dois anos de trabalho de advocacia depois uma parte um exame para poder entrar na magistratura mas naquelas naqueles horários de nós conversarmos do noivado ele teria dito para mim ainda que de cabelos brancos eu hei de ser um juiz eu quero ser um juiz para distribuir justiça mesmo que seja numa cidade pequena isso ficou na minha cabeça aí quando ele fez vários vários concursos ele começou como juiz no instituto nossa primeira comarca foi e nesse ínterim eu já tinha voltado quando assumimos quando ele assumiu Laranjeiras do Sul ele tinha perdido a mãe dele não tinha feito o sétimo dia quando o presidente do tribunal foi na minha casa e disse a ele alguém tem que instalar a comarca de Laranjeiras que deixou de ser território eu tenho confiança em você e vim te buscar eu me interrompi e disse mas são três quatro dias que faleceu a mãe dele ele olhou para mim e disse eu sou juiz e lá se foi ele para Laranjeiras do Sul eu já tinha logo depois eu tive uma filha cada lugar que nós passávamos viram onde mas não sei onde não sei onde ele dizia é aqui que nós vamos morar eram melhores lugares então quando saímos do Guarapava às oito e chegamos às três em Laranjeiras do Sul nós chegamos e não tínhamos onde morar havia a casa mais linda que eu já vi que era a casa do governador do território que era tinha toda a louça era inglesa toda a roupa de cama era francesa e estava tudo lá porque eles trouxeram tudo o que tinha quando mudaram para Brasília que aí desfez nos janeiros desfez a sede do governo e aí ficou todo aquele material veio para Laranjeiras do Sul e eu morei numa casa maravilhosa minha filha dormia num berço de 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 setim e nós tínhamos uma uma organização de de eletricidade com 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 o vento trabalhado lá no lado de fora então eu fui buscar lá em casa para ele ir num casamento e nunca mais não aguentei assim a carreira você me perguntou desculpe então nós fomos para Guarapava por exemplo Guarapava era um fim de mundo havia não sei quantas vezes que começou uma estrada de ferro e nada de acontecer a execução então quando fomos para Guarapava nós havia uma uma necessidade ele no marido ficou como o juiz o segundo segunda vara em Guarapava e lá nós tivemos organizamos festas eu fundei escolas trabalhei no colégio das irmãs tudo isso sem ganhar dizem agora que eu ensinava valer mentira então a história ficou mais bonita contada pelas alunas então depois viemos para Ponta Grossa e em seguida para Curitiba em Curitiba o Marçal teve em várias varas e também perguntou sobre o que eu queria trazer que era a fotografia dele com o histórico da vida dele e não foi quando ele foi eleito para governo para desembargador ele tinha 49 anos e foi o mais moço juiz que foi por agradecimento para o tribunal na vida foi de muita luta mas foi válida Luiz houve um episódio no interior quando o doutor Marçal era juiz que ele interviu junto com o prefeito e mostrou toda a dignidade e a postura realmente de um juiz você poderia contar esse episódio é com muito orgulho que eu conte e foi talvez um dos momentos mais difíceis da minha vida havia um prefeito como todos como havia muitos deles que se julgavam donos da cidade eram títeres e não admitiam a presença de um novo poder então nós fomos levamos não sei quantos dias de viagem eu viajava com o saco dele de viagem com toda a roupa de cama com um fogareiro de álcool para poder fazer as lavadeiras uma dificuldade enorme mas quem não era um centro de dificuldade nós éramos muito muito unidos nesse particular quando nós chegamos lá então o promotor veio conversar nós ficamos numa casa esperando porque meu marido não quis entrar nem entrar naquela casa tão rica se não tivesse um documento para assinar posse da casa e aí o prefeito disse mas nós não temos nada escrito então vamos ter agora nós dois vamos morar naquela casinha que é de primeira de estrada e o senhor me dá um funcionário que a minha mulher e esse funcionário vai fazer o levantamento de tudo que ela tem lá dentro nós levamos seis, quatro dias nessa decisão e vai que entra um promotor e conta a ele que tinha vários presos e que o prefeito tinha deportado mandado embora dentro de um carro todos os advogados que chegassem no lugar então não podia ter advogado e ele determinava que ficou preso vai ficar preso então não sei o trâmite que houve até ali mas de repente o Marçal entra em casa e diz naquela casinha que não tinha sarrafo e que a lua entrava através do lugar que devia ter sarrafo e o Marçal entrou e me disse vou desarmar a polícia o que que é? vou desarmar a polícia porque eles não obedeceram um aberto corpos eu estou aqui não vou permitir uma coisa dessa não posso aí eu pensei antes de eu falar pensei questões de ofício a minha obrigação é outra como não? eu vou ficar rezando e vou ficar rezando e ele inclusive meio se assustou porque era de esperar que eu chorasse e dissesse ah você vai mas ele tinha que receber um estímulo então ele foi com o promotor e o advogado eu que não rezava de joelhos essa é outra conversa mas o sofrimento foi muito grande de repente era noite já aparece ele com um indivíduo um preto muito alto o Marçal era de pouca estatura quem conheceu sabe disso um enorme de um mulato chorando chorando chorava e ele me disse veja o café o café eu tinha que fazer o fogo no fogão para arranjar o café então fiquei com eles aí ele quando ele pôde falar ele se ajoelhou se pegou nas pernas do meu marido e disse eu tenho volta o meu patrimônio eles tinham tirado e passado quase tudo pronto de uma grande de uma grande propriedade para o para os nomes que o que o prefeito determinava então ele se sentiu pela primeira vez respeitado e imediatamente foi feito um novo um novo processo e isso aí foi a nossa prova de fogo no interior a senhora já falou voltou depois para o instituto de educação foi nesse ínterim foi uma vida inteira nós levamos 17 anos para voltar para o interior que era assim que passava um juiz primeiro hoje em dia tem muitas comarcas poucos juízes então a carreira é muito rápida naquele tempo Pato Branco agora emendava Pato Branco tudo era uma coisa só havia trabalho demais então quando quando nós tivemos que voltar para Curitiba eu gostaria que você repetisse a conversa a pergunta você voltou ao instituto voltei ao instituto aí voltamos quando cheguei ao instituto então já contei da minha viagem de volta então chegamos ao instituto no instituto eu passei a dar algumas disciplinas e depois fiquei coordenadora dos cursos de aperfeiçoamento do instituto educação que era já o estabelecimento de grande poder na cultura paranaense e havia a especialização para a primeira segunda terceira e quarta séries e eu fui coordenadora desse projeto e fui muito feliz porque os professores aceitavam muito o que eu fazia o que eu determinava de repente entrou um período de exceção golpe um golpe militar um golpe de estado e de repente nós do instituto de educação nos vimos envolvidos numa junta de fora que veio tomar conta do era isso que você queria que eu contasse então estávamos não podia contar para as alunas o que estava acontecendo porque daria um agulício muito grande e as turmas eram muito grandes então a gente tinha que manter uma postura de que não estava acontecendo nada meu marido já era juiz bem político e já era estava para ser promovido era um período isso num período e aí combinamos eu resolveria as minhas coisas no instituto e ele no tribunal porque no tribunal a incursão no tribunal foi tão grave que o presidente do tribunal teve um infarto e logo depois faleceu então eu tinha que contar comigo mesmo e de repente foram cinco pessoas o diretor geral que era Ulisses de Mello Silva e mais três ou quatro professores mas eu já estava indicada para ir embora do instituto porque eu tenho aqui uma liderança que para eles era negativa só que ocorreu um fato muito interessante uma zeladora foi servir cafezinho dentro do gabinete chegando lá a junta estava sentada na mesa e a dona Beatriz Quadros Rivas sentada no sofá com as mãos nas pernas chorando e a zeladora veio e contou isso nós estávamos todos tomando cafezinho e ela me contou baixinho eu chamei duas ou três pessoas e disse chame uma ambulância entrei talvez seja o meu temperamento que quando ficou meio bravinha eu não falo e ajo chamei duas ou três pessoas e disse vamos entrar abri a porta viajou aqui e ela sentada aqui daquele jeito aceito do lado de cá não olhei pra lá e disse vamos embora essa casa é sua as pessoas que estão aqui vieram e saem de novo você é dona da casa vem levante e saia comigo não olhei pro outro lado porque já é porta cheguei lá eu já estava o já estava o a ambulância esperando levaram a Beatriz pra lá no dia seguinte eu tinha sido posta à disposição da Secretaria de Educação só que ninguém me deu um papel nem me deu confiança nenhuma me mandaram a zeladora me avisar que eu estava já sido posta à disposição da Secretaria no dia seguinte eu conversei com meu marido primeiro conversamos e ele me disse se você precisar você grita por enquanto eu não preciso bati na porta de frente do Instituto de Educação aí veio uma amiga minha abriu a porta e disse que você veio fazer aqui então não cumpri isso aí porque você não vai embora não vou me dá o papel que diz que eu tenho que ir embora eu vou dar aula pedi licença entrei fui dar minha aula isso eu fiz quase dois três meses e aí eu era chamada na Secretaria de Educação e dizia assim fica muito ruim dona Luiz fica muito ruim a senhora ficar lá ninguém sabe só vocês e eu né e nesse íntegro os problemas do tribunal continuavam complicadíssimo e aí correu o tempo o Paulo Pimentel era o governador quando chegou no fim do ano foi um período muito longo quando chegou na metade as meninas tinham que aprender o currículo elas perguntavam está acontecendo alguma coisa não não está acontecendo nada aí elas resolveram eu licionava estudos sociais então elas resolveram convocar o diretor para uma entrevista se eu dissesse que eu não podia convidar o diretor eu tinha que abrir o jogo e eu não podia abrir o jogo então eu disse como não vamos preparar tudo elas foram convidar o diretor da junta ele veio eu abri a porta por favor o senhor sente que nós estamos em uma aula terminou as meninas vieram agradeceram como tinha que ser tiraram 10 e eu levaram para dentro no dia seguinte elas mandaram me chamar que eu podia voltar não volto se só eu voltarmos os 5 se não voltarmos os 5 eu vou continuar e continuei até que o Paulo Pimentel em um despacho considerou o processo inadequado ou qualquer coisa assim e acabou com a história e eu voltei para o instituto daí com o direito legal e os interventores eram militares ou eram pessoas ligadas a eleição eles eram eles eram paisanos e tinha junto com eles na época ninguém entendia mas depois eu entendi um dos professores eles levavam só que o professor depois conversava com a gente e dizia eu tenho que ficar lá senão eles ficam sozinhos tem que ter uma pessoa da casa e eles tem que me respeitar juntos então parecia que ele era da junta mas nós já sabíamos que não era professora Cloris eu queria avançar um pouco para falar da academia que a senhora preside com tanto brilhantismo com tanta suavidade com tanta ternura eu queria que a senhora falasse se possível sobre dois pontos da academia que eu sei que são muito sensíveis para a senhora o primeiro é a inclusão da disciplina de história do Paraná nos currículos que eu sei que a senhora defende isso há muito tempo e com toda razão e o segundo é a sede própria da academia a academia antiga nunca teve uma sede própria suas reuniões sempre foram feitas promisoriamente em determinados lugares e agora há a perspectiva concreta de a academia ter a sua sede própria eu gostaria se possível a senhora falasse sobre isso olha é muito é muito interessante essa pergunta porque ela envolve muitas questões quando eu fui convidada para entrar para a academia eu já tinha um trabalho grande na parte de didática de estudos sociais um trabalho grande sobre a história do Paraná ao chegar lá eu me propus que a equipe que a comissão de história do Paraná se voltasse para o ensino da história do Paraná no currículo escolar eu tinha sido do Conselho Estadual de Educação sabia como fazer e sabia porque que não tem a história do Paraná no currículo escolar e vivi muito tempo envolvida com essa questão de que o paranaense não tem amor pela sua terra ou o paranaense não dá valor para nada que é um povo isolado e eu sabia que não era assim vivi no interior e vi outra outra realidade então o currículo escolar é uma faixa muito grande eu já disse uma vez aqui aqui não mas por esse motivo não há lugar para uma disciplina então há uma parte muito pequena que o o município ou o estado pode colocar assuntos a serem ensinados para a criança nesse item todo esse estudo nos levou a ao para o Paraná que é uma instituição suprapartidária e cabe aqui o parênteses quando eu fui nas fundadoras mas quando eu fui posta à disposição como eu fui posta à disposição eles tiraram meu nome de lá então de fato eu sou de fato mais nome que direito então a criança só aprende história do Paraná em duas horas da quinta série então a proposta desse desse trabalho é ensino dos conteúdos de história do Paraná então eu fui para a assembleia e fiquei junto com a assessoria do presidente para organizar o projeto que não tivesse nenhuma falha para poder ser aprovado na realidade saímos por isso não é uma matéria que seja juntada às outras matérias ela é integrante das matérias da matéria anterior então são conteúdos a ideia de que as crianças ouçam falar bem do estado do Paraná então conteúdos como por exemplo tem Xisto tem as cataratas do Icaçu tem fulano de tal que foi um barão que fez isto de conteúdos que a criança saiba e que ela vai escrever num volantezinho e trocar com as outras crianças e levar para casa isso então é um projeto pretencioso mas é um projeto possível eu fui então no encontro das academias de letras e lá todos pediram para serem incluídos nesse projeto então esse projeto se transformou na academia vai à escola é um projeto que envolve todas as pandemias do estado e que está num ponto difícil agora porque nós temos que ajudar os professores de volta de uma greve para depois voltar a trabalhar nisso e quando o professor Flávio Arnes era secretário ele fez um ato impondo a aplicação dessa lei que não havia até uma vez conversando com o nosso querido doutor Olímpio ele me disse a senhora me traga toda a documentação que nós temos essa possibilidade de determinar que a lei seja aplicada mas as coisas foram transcorrendo e está em muito a caveria os a Unibrasil organizou e eu tenho estado sempre em em contato porque assumi a coordenação dessa parte pedagógica e não posso deixá-la porque as pessoas na atualidade tem a fundamentação mas não tem a parte prática para isso então a Unibrasil tem já um curso de formação de professores para esse trabalho e no tempo do professor Arnes tínhamos dentro da Secretaria de Educação um grupo pronto para fazer atualização em 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 através da da do ensino à distância então está nesse patamar acresce doutor desembargador que aconteceu uma coisa muito interessante é ao assinar uma lei que de de sessão de uso do Belvedere o governador por orientação possivelmente do Flávio Arves colocou que os 20 anos de comodato só podem permanecer se estiver vigendo ou a academia vai à escola então nós temos a segurança agora dessa proposta que não é mais uma proposta é uma lei que está sendo implantada acho que estamos num período bom acho que as mudanças de fundamentos na no sistema estadual de ensino municipal também está sendo acessível a aplicação disso do outro lado a questão da academia paranaense de letras viver bastante é muito bom não só por estar vivo mas é bom pelo que se consegue pelo que se pode realizar pelo que se pode fazer eu fui a um coquetel uma noite fui apresentada para o presidente da fundação cultural e tivemos uma conversa muito agradável até logo passei bem muito bem no dia seguinte era dia do café da manhã ele tinha sido convidado para o café da manhã levantou e disse calmamente eu prometi para a professora Clorice eu conto isso porque era muito difícil foi muito difícil eu pensei vai cair uma pedra na minha cabeça porque será que não me prometeu nada enquanto ela estiver na gestão nós vamos arrumar uma uma sede nova para a academia foi uma surpresa muitos dos acadêmicos acharam dispensável muitos outros gostaram muito e a questão transcorreu até que o Estado escolheu o Belvedere dentro do próprio do próprio da própria academia algumas pessoas me disseram não aceite porque vai ser nunca mais vão arrumar aquilo ali só que eu achei quando estou conversando que era um desafio que nós tínhamos que salvar porque iam ajudar a salvar uma parte de Curitiba e tive que enfrentei até um dos nossos acadêmicos que não frequenta muito dizendo que eu sugeria isso aí é uma coisa irrisória por isso vale a pena contar irrisória e risória também que eu diria contratar comprar trabucos para que pudéssemos entrar lá então era tudo era conta acontece que já está assinado o termo de posse da academia com a a a que vai assumir a parte de de baixo do do belvedere o belvedere foi uma instituição que foi a primeira primeira arquitetura moderna que Curitiba teve lá eles tiveram o também o centro para a feminicultura por muito tempo e funcionaram muitas coisas lá mas agora ele está muito abandonado e a situação é precaríssima deverá se modificar mas era precaríssimo então vai ser assim na parte de baixo um café escola e na parte de cima que é relativamente pequena vai ser a academia para nesteletras só que vai haver um elevador por fora que entra direto no elevador e sai direto na academia e é mais ou menos uma uma referência porque tem um grande salão que não é muito grande e tem duas salas só mas é necessário é necessário que nós tenhamos uma situação de dignidade frente a comunidade e as outras instituições que tem inclusive instalações extraordinárias então estamos dentro desse princípio eu não posso deixar de me apressar porque eu já estou no segundo mandato e no primeiro mandato foi necessário dotar a academia de documentação suficiente para o que está acontecendo agora e de preparar o que a Secretaria de Educação passou a chamar de Observatório da Cultura Paranaense então a Academia Paranaense de Letras será o nome Academia Paranaense e embaixo Observatório da Cultura Paranaense o que é que é isso todas as todas as ações pedagógicas que forem e estiverem interligadas a história do Paraná elas terão trabalho pedagógico dentro da Secretaria de Educação porque nós da academia não temos pessoal nem estrutura para isso então temos uma assinatura na mesma ata da posse do da OVD nós assinamos o convênio da academia com a Secretaria Estadual de Educação para que essa parte pedagógica seja realizada dentro da Secretaria como eu sou muito ligada a isso eu estou coordenando esse trabalho por isso que eu sou alto e meio e digo não tenho tempo não tenho medo então estou coordenando esse trabalho do lado de cá então está havendo uma uma grande preocupação da Secretaria de Educação em manter esse assunto porque é exigência da sociedade não tem mais de que a Secretaria mas ela está sendo cobrada e aí nós fomos ao prefeito que se comprometeu a restaurar a praça então essa é toda a história Clorice vamos recordar sua vida poética relacionamento e o carinho que Helena Coludi sempre te prestou você se inspirou muito nela para se tornar o jatinha esse dom da poesia olha a pergunta é muito gratificante eu tive muita sorte porque quando as pessoas diziam assim a professora Helena ou a Helena elas não foram alunas da Helena nós temos uma marca porque nós achávamos a dona Helena que ela deixou de ser dona Helena para ser professora Helena então naquele tempo lá atrás que eu declamava a professora Helena da Coludi era minha professora ela foi professora de biologia e depois foi professora de literatura de língua e literatura e eu declamava e ela me dava ela não tinha livros ainda e ela me dava a poesia delas para eu estudar e declamar para ela e tive agora dá para dizer uma honra de cada vez que eu dizia o que ela gostava muito que era uma homenagem a mãe dela que era as mãos então eu dizia e ficava perto dela e a gente chorava junto porque a emoção era muito grande e depois eu também fui que eu tive a sorte de ser aluna do Erasmo Piloto que me incentivou muito mas ele não me dava valor como como poetisa ou como escritor ou como ele queria que eu fosse professora né essas outras coisas não contavam e a dona Helena então um dia as minhas filhas mostraram minhas fotografias minhas poesias para ela e ela me chamou e disse que eu tinha que seguir que eu tinha que seguir e me deu um incentivo muito grande e houve um tempo que para eu escrever qualquer coisa e não vinha nada na minha cabeça eu li a Helena eu fiz grandes discursos fiz coisas importantíssimas porque ela foi um referencial muito grande na minha vida eu ia para o interior e vinha quando chegávamos aqui a primeira visita eu e o Marçal e depois as minhas crianças íamos à dona Helena onde ela tinha uma casa simples e ela arrumava a mesa e fazia o bolo fazia a alegria de nos receber e ficávamos a tarde a tarde inteira conversando depois quando ela ficou doente cabe a que contar porque é preciso que se diga eu fui falar com a com o Tânia Iguchi que era prefeito eles puseram o melhor o melhor apartamento do hospital para ela fizeram tudo o que foi de mais importante foi o poder público escondido nas nossas pessoas a gente falava e eles imediatamente então a PUC veio conversar com a dona Helena ela também queria entrar nisso porque todos queriam e perguntou a ela dona Helena como é que nós podemos fazer para a senhora se sentir bem pois eu estou no céu ela dizia e ela ficou hospitalizada há algum tempo eu e a Adélia fizemos muitas coisas por fora para que ela tivesse todo esse carinho toda essa atenção aí o Tânia Iguchi disse a ela ajoelhado é muito bonito isso tudo ajoelhado como o japonês faz que saúdo o professor como importante a senhora só faz poesia se não puder fale conosco esteja conosco que a senhora já está nos fazendo muito bem então essa era a nossa ligação com a Helena aí nós eu fiz alguns depoimentos porque ela não queria porque ela assinou veja como ela era e como deve ser a vida ela assinou que uma porcentagem do que fosse vendido dos livros dela ficaria para o editor e nós achamos que não havia de ser isso porque estava vendendo muito e ela estava passando passando dificuldades quando ela soube alguém contou ela disse a minha palavra está escrita eu não admito que vocês façam coisa alguma em cima do que eu do que eu assinei então ficamos nós todas de braços cruzados mas nós fizemos muita coisa alegre nós mentimos para ela que fizemos camisetas e que vendia demais as camisetas e punhamos dinheiro na conta dela ela ficava feliz porque ela vendia camisetas e a vida foi muito boa enquanto ela estava viva tem que perguntar sobre o estatuto da criança mas eu que quero perguntar para você nós vivemos juntas uma uma eu não sei bem como é que como é que nós devemos chamar com o professor com o doutor Olímpio porque foi uma foi uma uma vida de aventuras de desafios eu não gostava da secretária da ministra da Zélia e eu disse que nunca escreveria sobre ela e o doutor Grem que era do atendimento a criança foi assistir quando eu terminei de falar certo e tal ele me chamou do lado para escrever para ela só ela tem razão agora cuidar da criança e do adolescente ela falou não tem tempo imediatamente eu tive que aceitar e disse mas eu quero ouvir primeiro e aí me sentei no final no auditório lá no final eu fiquei ouvindo o que é que os promotores os juízes diziam sobre o estatuto e eu disse para o doutor Lauro Grem não vou aceitar desculpe mas eu não vou aceitar meu Deus o que é que eu fiz agora senhora tem que fazer isso o estatuto da criança e do adolescente para esse grupo que está aqui é um ato de castigo quando não tem castigo para o filho tem castigo para os pais para mim ele é um manual de educação é um outro aspecto ah mas ele quer ser e não sei o que só que eu fiquei encontrei pessoas lá maravilhosas como o professor Olim que dizia uma poesia de um menino que escreveu para mim história não para vocês história para mim dizia outra coisa a gente chorava da poesia e aí nós acabamos eu acabei me envolvendo com os direitos da criança e do adolescente e até que foram eu escrevi eu escrevi o que fazer até que me incentivaram a fazer um livreto e eu fiz um livreto ao Instituto de Educação a Criança e Adolescente Direitos da Criança e do Adolescente e a Instituição Escolar porque a criança era banida da escola toda a legislação fazia com que só entrasse quem podia ter tudo tudo muito certinho e nós modificamos tudo aquilo e aí viajamos foi esse manual foi editado em 25 mil livros e nós fomos durante tempos acho que muitos meses anos de certo também passando pelo estado Iterim fazendo palestras conversando com professores ensinando como tratar a criança como adaptar ao estatuto a parte pedagógica e uma vez eu briguei com o professor Olímpio porque ele tinha uma queixa muito grande com toda a razão ele nós não tínhamos ainda varas da infância e do adolescente e era o o o processo se encaminhava dentro da processualística do do comum da do 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 prisional tudo do adulto e os procuradores falavam mal dos juízes então quando um dia o professor o doutor foi falar lá eu já disse que não fale mal dos juízes eu vou ficar de mal com você por essa vida então conversamos os dois e essa brincadeira e fomos nós ficamos na OAB demos cursos para o curso de direito em várias universidades demos para a primeira série daí eu da terceira série vim a pedir que a filha também pela OAB nós visitamos todas as instituições daqui e verificamos que alguns não eram adequados outras sim e daí fomos para o interior e no interior viajamos nos piores lugares possíveis e o professor ali me dizia por favor não conte para a sua família onde a senhora dormiu essa noite porque a gente levava junto a roupa de cama para poder dormir melhor e aí então fomos articuladores para poder implantar aqui a vara da infância e da juventude eu estive também ligada a associação dos juízes da infância e da juventude foi uma época maravilhosa trabalhamos incrivelmente viajamos com as maiores dificuldades fizemos sacrifícios mas era válido e foi válido estamos agora numa outra questão muito séria que inclusive ontem eu ouvi que um deputado diz que desde que a criança saiba que está fazendo um crime ela tem a obrigação de pagar por isso então são maneiras de ver que são desesperadoras na atualidade sobre o atendimento da criança ou do adolescente Clorice a sua vida é cheia de episódios você escreveu um livro um depoimento gravado em 40 horas Clorice que a Tereza de maneira determinada ouviu e transcreveu de maneira muito carinhosa e muito difícil escrever na primeira pessoa dos vários episódios da sua vida alegre sofrida seja o que for você sempre aceitou esses desafios enfrentou de maneira muito galharda há um episódio muito interessante que eu gostaria que você narrasse com as suas palavras a história da carta branca que você recebeu uma carta de amor não a carta branca foi nomeada educando desculpa diga com as suas palavras bom eu sempre tive muita sorte na vida quando eu voltei para o Instituto de Educação ou que eu tinha sido posta à disposição eu voltei os professores e estavam loucos para trabalhar eles queriam que eu ajudasse que eu fizesse e nós então fizemos um plano para o Instituto de Educação um planejamento moderníssimo que tinha laboratório de aprendizagem para atendimento específico para a criança e tinha o CEMOS que organizava festividades e músicas etc dentro da própria sala de aula e assim por diante estava num período extraordinário o governador Jean-Luc Canet tinha posto à disposição tudo e nós restauramos o Instituto desde os vitrais a tudo porque ele dizia é uma honra ter um edifício deste nas minhas mãos fazendo 100 anos tudo o que vocês quiserem e aí ele queria que eu dirigisse o Instituto eu não queria dirigir acho que a direção é uma coisa ser sativa eu acho ainda continuo achando eu gostaria mais que fosse um tivesse um colegiado uma coisa mais ampla e não queria que a pessoa tem que a pessoa não